Olha aí pessoal, canal Pito Florencio. Novamente aqui pessoal, na feira de moto aqui em Tuparitama, né? A gente tá aproveitando aqui, em restante pra vocês, como a feira do gato tá meio fraca aí pessoal, a gente tá aproveitando aqui, ó, filmando. Aqui as motos também, beleza? Olha aí, tem bastante moto lá na frente também, tem um menino ali, ó, de C710, tapetinho, né? E a gente vai começar, ó, aqui a pesquisa de preço. Ó, vou aquele desenrolado aí. Tá bom mesmo? Primeira, né? Essa aqui já é de vocês? Não, essa aqui não. Só a partida aqui, né? Dá 150, pessoal, aí ó. 150 aí, 2008, né? Partida. Olha aí, ó. 2008 partida. Olha. A moto arrumada aí pessoal. Olha o quilométro aí, ó, a moto. O motorzinho tá enxuto, pessoal, aí ó. Motorzinho enxuto, mas uma moto boa. Qual o preço dessa aqui? 9,500, né? 9,500. 2008, pessoal. 9,500 aqui, ó. 2008. É um moto bem procurado. E essa aqui de partida, eu vi um partido de freadisco. Tem a... Essa é em dias, né? É em dias, né? Essa daqui? Sim. É em dias. É em dias. Toda original, viu, Pedro? Olha aí, tem a Pop 100 também aqui, pessoal. Tem a Pop 100, 2014, 2014. 2014. Quanto a Pop 100? Hã? Quanto ela? É em dias também, né, Vaguina? Tem dias também. Tem a bicho também, pessoal, é? Bicho 2019. Essa é a 100? A 110. 110. A bicho 110, pessoal. Olha, nova. Essa é nova, viu? Quem gosta dessas motocinhas, olha. A mulher não tem paria, não. Essa aqui tá nova. Olha aí. Quanto rodado tá essa bicha? Essa daqui, Pedro, tá com 18 mil e... 18 mil quilômetros rodados, pessoal. Qual o valor dela? Olha. Que quanto é essa bicha? R$12,500. R$12,500. R$12,500, pessoal, a bicha aqui, ó. R$12,500. Tem a broja também aqui, pessoal, R$160,00. Olha aí. Completa, viu? Criado de escada de trás aí na frente. A moto é nova, né? Moto nova, nova, pessoal, aí. Vamos ver a UKM dela aqui, ó. Deixa eu ligar aqui pra vocês verem. Olha aí. Moto nova. Essa é a 2019, pessoal. Tá com 17 mil rodado, né? R$18,000,00 aqui, ó. R$18,000,00 aqui essa broja, viu, pessoal? R$18,000,00. Tem a Titã também, R$160,00, ó. Olha aí. 2020, 2021. 2020, 2021. E aí, padre? Tá bom mesmo? Olha aí. Moto nova aqui, viu? Qual o valor dessa, Paquete? R$17,000,00. R$17,000,00, pessoal. Aí, ó. R$17,000,00 aqui, ó. Essa broja também é de vocês? Essa broja aqui é... Olha aí. Essa broja é 2013, 2013, 2013. 2013, pessoal. Esse freio é tão bom, viu, pessoal? Na frente e atrás. Partida. Olha aí, ó. Moto arrumado aí. Pneio tudo novo. Motorzinho fuso. Olha o carinho mesmo. E o preço dessa aqui é... É R$12,500,00. R$12,500,00, pessoal. Olha aí. R$12,500,00. Aqui, ó. Vamos lá. Zero, viu, Pedro? R$98,00. R$98,00. R$98,00, né? R$1,500,00. R$15,00,00 na mão, sem reserva e sem multa. Olha aí. R$15,00,00 para R$22,00,00 pago. Essa aqui é R$5,500,00. R$2,022,00 pago. Olha aí, pessoal. R$2,022,00, pago aí, ó. Olha aí. Essa aqui tem R$1,500,00 de documento, viu, pessoal? Mas recebe aí tudo em branco aí, ó. Esse é broé dele também. R$2,012,00. emplacada. Vamos ver o KM dela pra vocês verem. 73 mil aí, que não tô rodado. Essas são as motos aí, pessoal, que a gente filmou aqui, aquelas ali, né? A gente vai pegar o contato do nosso amigo Agostinho aqui. Quem é interessado em moto, carro também, né? Que ele também vende carro, né? Ele também vende carro, né, Agostinho? Vende carro usado, semi novo, vende moto nova, semi nova, vende... Mandar um alô aí pra sista de motos, de Santa Cruz, Capibarime. Mandar um alô aí pra minha tia branquinha, lá de Santa Cruz também. Um alô aí pra 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 tia branquinha, pra minha tia branquinha. Mandar um alô aí pra pra roma, roma. Mandar um alô aí pra mandar um alô aí pra pra todos os meus dias que eu tiver. E eu sempre te jovar. Mandar um alô pra te jovar. Mandar um alô aí pra 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 tia branquinha. Mandar um alô aí pra 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 tia branquinha, viu? Olha aí, pessoal. Brois. Brois 160 aqui, viu? Olha aí, ó. Brois 160. Esse aqui é completo. Freio atrás, pessoal, aí na frente, ó. Os pneus aí, ó. Tão bom pra rodar, né? E essa brois, hein, pô? 2017. 2017. E o preço? 15.500. 15.500, pessoal. É isso aí. Olha aí. E essa outra aqui, que é nessa brois? 2016. 2016. E o valor dela? 13.500. 13.500, pessoal. Tudo em dia, né, gente? Tudo em dia, né? Olha aí. Tudo em dia, pessoal. 11.500. 11.500 aqui, pessoal. 2015, ó, Titã, viu? Titã 150, viu? Titã 150 aí, ó. Olha aí. Bota arrumada. E é 150? 2008, é? 7.500. 7.500, pessoal. 2008, viu? Olha. 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 Deu no novo aí, ó. Olha aí. Motorzinho chuta, ó. Tá vendo? Olha aí. Bota arrumada aí, viu? O meu contato com o rapaz aí. Beleza? 99. 99. 28. 79. 36. 28. 79. 36. 89. 36. 99. 28. 79. 37. 87. Fala com? Valdir. 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 Olha. Interessado aí, pessoal. Nós motos aí só falar com nosso amigo Valdir. Valeu, Valdir. Obrigado, viu? Olha aí, pessoal. Tem essas outras motos aqui, ó. O rapaz saiu, ó. Lá na frente também tem mais motos, pessoal. Olha. Tendo só um giro aqui pra vocês verem, ó. As motos que tem. Beleza? Ó. Aqui tá um 2003 arrumado. Pop 100, né? Olha aí. Tá um 2015 também aqui. Ó. Bota arrumada aí, beleza? Qualquer coisa só falar também com o nosso amigo Valdir ali que ele passou contato do menino pra vocês aí, interessado em alguma dessas aqui, ó. É isso aí, ó. Pelo de moto aqui em Tupar então, beleza? Vou ir mais um pequeno vídeo pra vocês aí.